Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do nosso projeto Educação para a Vida. E o nosso tema de hoje é Fake News, tá bom? Então, antes da gente entrar, né? Para a gente, na verdade, entrar em nossa aula, a Pró trouxe uma história para compartilhar com vocês. Ela é uma fábula bem conhecida, né? Vários adultos aí já ouviram quando eram crianças. E o Maurício de Souza, que é o autor da Turma da Mônica, ele criou uma versão para essa fábula, envolvendo personagens da Turminha, tá bom? Esse personagem aqui é especial. Vocês sabem quem é ele? O Chico Bento, né? Então, ele aqui está representando o pastorzinho mentiroso. Então, vamos conhecer essa história? Vamos lá! O pastorzinho mentiroso, na versão do Maurício de Souza. Num vale bem verdinho, rodeado por montanhas, vivia um rapaz que ganhava vida pastoreando ovelhas. Ele herdou o ofício do pai, que um dia lhe disse, Filho, este cajado era do seu avô e com ele você cuidará das nossas ovelhas. Mas, pai, eu sou novo demais e tenho medo de lobos, respondeu o rapaz. Não se preocupe, se alguma fera aparecer, apenas grite, lobo, lobo, que o socorro logo virá. Assim, o jovem se viu obrigado a seguir a tradição da família. Mas, no fundo, ele queria ser escritor, pois desejava brincar com as palavras e construir histórias mirabolantes. Mas, a realidade do pastorzinho era bem mais simples e rotineira. Ele passava o dia tocando rebanho de um lado para o outro. Por aqui, Lulu, por aqui, Lulu. Godô, não se afaste muito. Maricota, onde pensa que vai? Cada ovelha tinha um nome, escolhido pelo próprio jovem, que na hora de levá-las para o curral, fazia-a chamar. Conde, mé, duquesa, mé. Se estivesse faltando uma ovelha, o jovem logo saía à sua procura. Todos os dias, era a mesma coisa. Se andasse com o rebanho, ele ouvia o sino do pescoço das ovelhas. Blêem, blêem. Quando paradas, o único som que escutava era o da sua própria respiração. Sempre sozinho, alguns pensamentos vinham à mente do pastorzinho. Este lugar é lindo, mas o que haverá além das montanhas? Eu sei que vocês não podem ficar sem mim, ovelhas. Mas um diazinho de diversão não mataria ninguém. Quanto mais caminhava, mais ele sentia vontade de ser feliz, de dar risada, de brincar, como sempre quis. Com o tempo, o pastoreio monótono foi chateando cada vez mais o jovem, que começou a inventar brincadeiras para se divertir. Numa delas, tingiu de cinza uma pele de ovelha, vestiu-a sobre os ombros e correu atrás do rebanho. Aú, aú, uivou feito um lobo. As ovelhas fugiram em disparado. Enquanto o pastor rolava de rir, no dia seguinte, fantasiou-se outra vez. Aú, aú. Na dúvida, não tenham dúvida, gritou a matriarca das ovelhas. Corram! Corram! Algumas fugiram, mas outras já não acreditavam naquele lobo e continuavam pastando calmamente. Por isso, o pastorzinho entediado, um dia, enquanto tirava um cochilo, sonhou que quatro lobos ferozes, de caninos brancos e olhos amarelos, vinham em sua direção. Desesperado, ele gritava, Lobos! 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 Mas o rebanho nem ligou, pois já não acreditava mais em lobos. Assustado, o pastor acordou do pesadelo com o coração acelerado. Ufa! Ainda bem que vocês estão todas aqui, minhas ovelhas, mas não é que esse sonho me deu uma boa ideia? Pensou ele. Parece que o pesadelo não serviu de lição para o rapaz, que continuou a bolar ideias para se divertir a custo dos outros. O pastor lembrou-se do conselho do seu pai e decidiu pregar uma peça nos aldeões que aravam a terra ali perto. Ele encheu os pulmões de ar e berrou. Lobo! Lobo! Venha me socorrer! Os vizinhos largaram tudo e correram para ajudar o rapaz. Mas quando chegaram lá, o jovem gargalhava sem parar. Ha, 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 ha! Eu só queria brincar com vocês. Não foi divertido? As caras sérias foram suficientes para responder a pergunta. Apesar de os aldeões não terem gostado da brincadeira, o rapaz repetiu a façanha logo no dia seguinte. Socorro! Socorro! Há lobos por toda parte! Preciso de ajuda! Todos interromperam suas atividades e, embora alguns já duvidassem do rapaz, foram em seu socorro. Mas, de novo, o encontraram rindo sem parar. Este moleque, ele não me engana nunca mais, esbravejou um dos homens. Alguns vizinhos ficaram mais um tempo para dar alguns conselhos ao pastorzinho. Então, o rapaz lembrou-se do seu pesadelo e prometeu não aprontar mais com as pessoas. Passados alguns dias, enquanto as ovelhas pastavam e tudo parecia tranquilo, o pastorzinho ouviu barulhos estranhos e viu um lobo enorme se aproximando do rebanho. Socorro! Socorro! Lobo! Lobo! gritou o jovem desesperado. Todos o ouviram, mas ninguém se importou. O jovem regressou à aldeia chorando, pois nenhuma de suas ovelhas se salvou. Então, o aldeão mais velho e sábio falou, Desta vez, pastorzinho, você falou a verdade, mas na boca do mentiroso, o certo é sempre duvidoso. Enfim, gostaram da história, gente, da fábula do pastorzinho e as ovelhas? O pastorzinho mentiroso, na verdade? Interessante, né? E aí, como o aldeão mais velho falou, na boca de um mentiroso, nada é verdadeiro, a gente não sabe se é verdade ou não, então a gente fica sempre sem acreditar totalmente, né? E por que será que a PRO trouxe essa história, essa fábula, né? Para a gente discutir sobre a nossa aula de hoje, que é o que tem o tema fake news. Por que será que a PRO trouxe essa história, né? Porque fake news, a gente vai ver aqui o significado dessa palavra, o que ela provoca nas pessoas que a ouvem, né? Quais são as consequências dela? Então, assim como aconteceu lá na história, na fábula do pastorzinho, ele foi contando mentiras ao longo do tempo, até que chegou um momento que nem as ovelhas, nem os aldeões, ninguém mais acreditava nele. E aí tiveram consequências bem ruins para ele, né? Então, a gente vai discutir sobre isso ao longo da nossa aula de hoje, tá joia? Então, para a gente entrar nesse assunto, a gente viu nas aulas anteriores a importância da internet, como ela foi criada, né? E a fake news, ela vive nesse mundo de internet, né? Então, é preciso a gente entender como é que funcionam as fake news na internet. Então, as crianças, vocês, crianças aí, vocês são chamadas atualmente de nativos digitais, sabia? Porque vocês já nasceram na era da informatização, vocês já nasceram aí com celulares muito tecnológicos, né? Vocês já, as crianças já têm uma habilidade para mexer na tela do celular, né? Coisa que nós, a minha geração e a geração anterior à minha, a gente não tem tanta habilidade assim, né? Na nossa geração, o celular tinha botões, né? Na minha geração, o celular só começou a ter internet muito tempo depois. E na geração da minha mãe, né? Quando ela era criança, nem celular tinha, né? Nem internet tinha acesso. Então, vocês têm muita facilidade, né? Para mexer na internet. E vocês, né? Vocês estão chegando agora usando as ferramentas, mas vocês ainda não conhecem, né? O mundo, né? Realmente, como o mundo da internet funciona. E vocês também, né? Não conhecem como é o mundo sem a internet, né? Então, na minha geração, como eu estava falando para vocês, existia o orelhão, né? Para a gente fazer chamadas telefônicas. Então, eu alcancei ainda o orelhão que usava ficha telefônica, que era uma bolinha assim, uma moedinha. A gente colocava lá no orelhão para ligar para alguém, né? E aí, aquela ficha, ela tinha um tempo de duração. Depois, eu alcancei também o orelhão que funcionava com o cartão, né? De chamadas. Então, ali, no cartão, tinham 20 ligações. Então, você podia ligar 20 vezes, né? E aí, o tempo da sua conversa ia gastando as chamadas, né? Mas vocês já nasceram aí na geração que usa o WhatsApp para se comunicar, né? Que usa e liga facilmente para as pessoas. Hoje em dia, tem orelhões, né? Alguns ainda funcionando na cidade que ligam gratuitamente para telefones fixos, coisa que na minha época era muito difícil. Então, tem muita criança aí que já está muito envolvida na internet que talvez ela nem saiba, né? O que é que existiu antes? Como é que a gente se comunicava antes? Então, é importante vocês saberem disso. Então, a internet é a nossa aliada, né? Ela nos ajuda a nos comunicar, né? Facilita o acesso à informação e à comunicação. Então, eu posso aqui, através do meu celular, abrir a internet, pesquisar quais são as notícias de hoje, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, né? Eu posso também entrar aqui no meu celular ou no computador e pesquisar, né? O significado da palavra fake news. Eu posso, que é o tema da nossa aula, eu posso colocar no Google e pesquisar, né? Usando a internet. Então, ela tem seus pontos positivos, né? Também nos permite ouvir música, né? A prova não é ouvir música. Enquanto está fazendo alguma coisa no computador, em casa, eu boto a música e fico ouvindo, usando a internet, né? Também a gente pode ler livros. Então, hoje em dia, a gente já pode baixar livros no computador, no celular. Também tem o Kindle, né? Que é um equipamento que a gente pode baixar só ler livros nele. Então, a gente não tem acesso à internet para se distrair. É como se fosse um livro mesmo. Então, a gente baixa vários livros dentro dessa ferramenta. A gente também pode jogar online, né? Então, eu posso jogar sozinha, posso jogar com o computador e posso jogar com o meu amigo que está lá em outra cidade, por exemplo. Então, tem essa possibilidade também por meio da internet. A gente pode também assistir vídeos, filmes, né? Então, quem está me vendo pelo YouTube está me vendo graças à internet, né? Você pode também aí ver vários filmes na mesma plataforma do YouTube, né? E aí, graças também à internet, né? Mas há também inúmeros riscos nessa internet, no uso dessa internet, né? Com os quais esses riscos a gente tem que estar muito atento. Quais são esses riscos? Tanto para a gente evitá-los, né? Quanto para a gente reconhecê-los, né? Para a gente saber quais são os perigos, quais são os riscos. Porque quando a gente sabe o que é arriscado, o que é perigoso, a gente já vai, ó, evitar. Ou então a gente já vai falar, ó, mamãe, aquilo ali, ó, está acontecendo, sabe? Então, a gente vai conversar sobre isso agora. E aí, como a Pró falou do tema da nossa aula, né? E a Pró trouxe o livro, a fábula, né? Do Pastorzinho Mentiroso. Tem tudo a ver com a nossa história, nossa aula de hoje. Por quê, né? Qual é o significado da palavra fake news, né? Fake news é um termo em inglês, né? É uma palavra em inglês. Fake, né? Ó, fake significa o quê? Falso, tá certo? E news é notícia. Então, fake news significa notícias falsas, né? E como a gente viu lá na fábula do Pastorzinho Mentiroso, ele deu várias notícias falsas, né? Então, ele ficou o tempo todo dizendo que estava vindo lobo, que estava vindo lobo, o tempo todo colocando fake news para os aldeões, até que chegou um momento que era verdade e ninguém mais acreditou nele, né? Então, a fake news na internet, né? É essa notícia falsa, essa informação que não é verdadeira, certo? E por que será que é importante, né? Essa aula para vocês, para vocês entenderem o que é fake news, né? Porque a escola, né? Ela, ela... Uma das funções da escola é levar os alunos, né? A serem reflexivos, né? A serem críticos. O que é isso, Praiane? É vocês saberem analisar uma situação, uma informação, né? Para que vocês não sejam enganados, né? Para que vocês não caiam em mentiras. Então, essa aula é para vocês ficarem alertas aí, quando vocês verem uma notícia, seja no jornal, na televisão, seja na internet, para vocês ficarem assim, calma lá, né? Vamos ver se isso é verdade, vamos investigar melhor, né? Vamos ler um pouco mais outras notícias, outros canais, para a gente saber se é verdade ou não. Tá joia? Então, fake news, né? A fake news, ela leva o leitor a pensar que o que ele está lendo é verdadeiro, gerando mais compartilhamentos. Então, como... O funcionamento da fake news é assim, eu coloco uma mensagem falsa, pinto ela todinha como se fosse uma verdade. Então, eu falo coisas, assim, uso palavras, parecendo que eu sou uma estudiosa no tema, coloco lá meu nome, digo onde é que eu trabalho, né? Faço tudo assim, invento uma história bem bonita, que a pessoa, qualquer pessoa, assim, que não esteja muito atento, olha para aquela informação e acha que é pura verdade. Então, a fake news, ela pinta a falsa notícia, né? Ela é pintada como verdadeira. E aí, a pessoa que não é aluna da Proiane, aluna aqui da rede de Feira de Santana, a pessoa fala, olha isso que é verdade, vou passar adiante. Aí, manda no WhatsApp da mamãe, do vovô, da titia, e aí, acaba que essa mentira vai ficando cada vez maior. Mais pessoas vão sendo enganadas com essas mentiras. Então, as notícias falsas, elas podem surgir de diversas formas. Não tem só um tipo de fake news, sabiam disso? Pois é, tem no mínimo sete, ó, tipos de fake news. Olha só, aí a Pro trouxe algumas para vocês, né? Tem a fake news, que é como se fosse uma sátira, uma paródia. O que é isso, Pro? É uma espécie de piada, né? Usando uma notícia. Então, essa página aqui, ó, do Instagram, o nome dela é Sensacionalista, né? Por quê? Sensacionalista já é um nome que a gente, quando vai ver uma notícia, a gente já tem que ficar atento. Se aquela informação, né? Não está querendo emocionar a gente, né? Não está querendo apelar, né? Para que a gente acredite naquilo, né? Então, a gente gosta tanto daquele tema que a gente vai ficar logo afetado por ela, a gente vai ficar emocionado. Então, esse jornal, ele traz várias notícias em forma de piada. Mas aí tem uma questão, né? A pessoa, eu, Proiane, e outras pessoas que seguem essa página, todo mundo que segue já sabe que é mentira. Tudo que essa página posta são piadas, né? São notícias falsas. Então, ninguém aí vai pegar essa notícia e vai compartilhar como se fosse verdade. Porque todo mundo sabe que é um canal, é uma página que passa notícias em tom de brincadeira, de piada. Tá joia? E olha só a piada que eles fizeram, né? Na época que o filme do Homem-Aranha foi lançado, eles colocaram essa notícia. Olha só. Assistir Homem-Aranha sem volta para casa antes de receber spoiler, é o presente mais pedido do Natal. Porque quando o filme foi lançado, todo mundo que tinha assistido ficava contando o que tinha acontecido no filme. e aí quem não tinha assistido ainda ficava assim triste, né? Porque já tinha ouvido falar todas as emoções, as surpresas, né? As novidades que iam acontecer no filme. Então, essa aqui foi uma notícia falsa, né? Ninguém estava pedindo presente, de presente de Natal, a falta de spoiler, né? Que é aquela informação do que é que vai ter no filme. Tá joia? Então, esse é um tipo de fake news. Mas essa é uma fake news que a gente já sabe. Mas tem canais que não são assim como esse, sensacionalista, né? Que já falam. A gente só vai falar notícia aqui em tom de piada. Tem uns que fazem isso, mas aí as pessoas acabam acreditando. E tem até algumas notícias verdadeiras que parecem que são piadas, que a gente fica sem saber. Será que é verdade ou não isso aqui, né? E a gente tem que ler mais de um canal pra saber se é verdade ou não aquela notícia, tá bom? Outro tipo de fake news, ó. Falsa conexão. O que quer dizer isso pra Yane, ó? Uma coisa, uma informação, a pessoa divulga, com outra coisa que não tem nada a ver, né? Então, na época da Covid, né? No início da pandemia, várias notícias falsas, vários fake news, foram lançadas a respeito da Covid. Como se proteger da Covid, né? Como várias dicas eram dadas, como se fosse impedida a pessoa se contaminar, como se fosse curar pessoas. E uma delas é essa aqui, ó. Que se a pessoa gargarejasse, né? Fizesse gargarejo com água morna ou salgada, ia matar o vírus. E não ia deixar a pessoa se infectar com o vírus. Isso é mentira, né? Existem pessoas que fazem tratamento com gargarejo, com água morna, com água salgada, pra garganta. Mas isso não quer dizer que tem relação com a Covid, né? Então, olha só, a falsa conexão, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá bom? E aí, vários sites de pesquisadores, né? Vários cientistas vinham desmentindo essas pequeninas. Mas várias pessoas acreditaram. Eu conheço várias que acreditavam que tomar limão, água com limão, que se cheirasse o álcool em gel, que não ia se contaminar. Várias informações mentirosas, tá bom? Então, nesses casos de saúde, é importante a gente ouvir os profissionais, os cientistas, tá bom? E não qualquer mensagem que a gente receba na internet. Outro tipo de fake news, ó. Conteúdo enganoso. Que é... Acontece isso sempre, né? A gente receber mensagens dizendo que determinado lugar está dando cesta básica, está dando lata de leite, né? E isso é um conteúdo enganoso, porque não é um conteúdo verdadeiro, né? E aqui a Pró trouxe um, né? Lá de um outro estado, né? Falando que a mensagem dizia que tinha acabado a vacina, que a vacina estava sendo perdida, né? Desperdiçada. E era uma notícia falsa, né? Não era uma mentira, uma notícia verdadeira. E isso acaba prejudicando até os profissionais daquele lugar, né? Uma fake news com conteúdo... Fora do contexto. Ficou conteúdo do contexto, né? Uma fake news fora do contexto, né? Que é esse tipo de notícia aqui. Na época do início da Covid, várias pessoas também enviavam essas mensagens dizendo, olha só, que a vacina para cachorros combatia o novo coronavírus, né? Tudo porque na etiqueta da vacina para cachorros tinha lá dizendo, né? Que aquela vacina para cachorros matava o vírus do coronavírus, que, né, aí a notícia não explicava, né? Porque existe um coronavírus que afeta os animais, afeta os cachorros, e existe um coronavírus que afeta os seres humanos. E esse coronavírus está há muito tempo, existe há muito tempo, os cientistas já sabiam deles há muito tempo. Então, as pessoas pegavam. Só porque viam o nome lá aparecido, diziam que a vacina do cachorro ia ser bom para vacinar os seres humanos. Isso lá no início, quando não tinha nem vacina. Imagine, né? Então, o perigo, já pensou se um ser humano, né? Se alguma pessoa ia acreditasse nisso e fosse se vacinar com a vacina de cachorro, ia dar ruim, né? Então, a gente tem que estar atento a essas coisas. Um conteúdo impostor, né? Um conteúdo que está ali, ó, disfarçado, um conteúdo que não é verdadeiro, né? Um conteúdo que não tem um embasamento científico. O que quer dizer isso para... Um cientista não disse aquilo, mas a pessoa, né? Alguém aí, mal intencionado até às vezes, muitas das vezes, ele criou esse conteúdo. O que é o quê? Também relacionado à Covid, né? Surgiu a notícia de que as vacinas tinham um microchip, né? E quando a pessoa fosse tomar, a pessoa ia receber um chip implantado no braço. Tudo isso porque, né? O Bill Gates, ele pegou e deu uma notícia dizendo que ele ia ajudar, né? Na criação de um certificado digital, né? Para a vacinação. Mas isso não tinha nada a ver com a pessoa receber o chip no braço, né? Tinha a ver com o quê? Da pessoa fazer o cadastro e esse cadastro ser utilizado mundialmente. Então, a Proiane, né? Se vacinou aqui em Feira de Santana. E se eu for viajar lá para Paris, lá em Paris, o serviço de saúde ia ver o meu cartão de vacinação, ok? Então, não tem nada a ver com o chip. É um conteúdo impostor, um conteúdo falso, mentiroso, tá bom? Outro tipo de conteúdo manipulado também aconteceu muito com relação às vacinas, né? Como a Prá falou. Dizendo que as vacinas não eram seguras, né? De que as vacinas matavam as pessoas. Sendo que o número de vacinados, né? A morte de vacinados nem se compara à morte de pessoas contaminadas com vírus. Então, algumas notícias foram aí divulgadas. As pessoas não averiguavam a morte. Às vezes, a morte da pessoa não tinha nada a ver com a vacina e as pessoas falavam essas notícias, né? Então, olha só que perigo, né? As fake news. Outro tipo de fake news é um conteúdo fabricado. Que também, né? Alguém pegou aí uma notícia no ar e inventou outra coisa. Então, aqui, essa notícia surgiu dizendo que a Rússia tinha criado a cura para o coronavírus. E sendo que os cientistas já dizem que ainda não tem cura, né? Que existe a vacina que vai minimizar os efeitos da doença, né? Caso a pessoa adoeça, ela não vai ficar tão doente assim. Então, olha só como as pessoas fizeram uma notícia totalmente, né? Mentiroso. Então, para se prevenir de fake news, né? Para que a gente não caia aí no conto do pastorzinho mentiroso. Mentiroso. Que a gente não seja enganado por falsas notícias. Fique atento a essas dicas. Quais são elas, Proiane? Olha só. Refletir sobre as informações de uma notícia, né? Então, por exemplo, lembra que a Pró falou que na escola você aprende a refletir, né? A ser crítico, a dizer, não, aqui, veja só, não é assim. Ou então você perguntar, como assim? Me explique melhor, né? Onde foi que você tirou essa informação, né? Então, para você não ser enganado por fake news, você tem que refletir sobre aquela informação. Então, pensar bem, vamos ver. Mas por que é que essa vacina de cachorro vai servir para ser humano? Se o organismo de um animal, de um cachorro, é diferente de um ser humano, né? Então, se perguntar, refletir, buscar entender aquela informação, né? Outra dica, checar antes de repassá-las para os outros, né? Então, às vezes, a gente recebe a informação e aí você passa adiante, nem lê. Só porque você achou aquela mensagem tão impactante, né? Que às vezes as fake news, elas vêm todas, como a Pró falou, enfeitadas de verdade, né? E aí você nem joga na internet de novo para saber se aquilo é verdade, né? Porque hoje já existem sites que são especializados em pesquisar se aquele, se aquela informação é verdadeira ou não. Então, às vezes, a pessoa pega uma foto, pega um vídeo, né? E aí o vídeo, por exemplo, não é no Brasil, o vídeo é em outro país. Aí a pessoa pega, posta dizendo que é aqui no Brasil. E aí você vai e passa adiante, né? Então, já tem sites que pegam essa informação, você pede, né? Solicita. Você pode ver se esse vídeo é verdadeiro? E aí, se várias pessoas mandarem o mesmo vídeo, eles analisam mais rápido. E aí eles analisam onde é, quando foi que aconteceu, qual foi a história, né? Mas, geralmente, a história não bate. Não é verdadeiro. Então, é importante a gente checar, a gente conferir, a gente ver qual é o site, jogar de novo no Google, né? Para ver se aquela informação está coincidindo ou não, ou se é só um conto do pastorzinho mentiroso, né? Para a gente não cair mentiras. Outra coisa, ó, pesquisar e ter um olhar crítico sobre o conteúdo, a forma e o meio pelo qual ele está sendo veiculado, né? Então, você pesquisar, até em outros sites, né? Aquela mesma informação. Para ver se tem mais pessoas falando, né? Às vezes, no WhatsApp, a gente recebe várias mensagens, né? Várias fake news. A gente só descobre depois que é fake news, porque quando a gente vai procurar no site de notícia, não está passando nada. Quando a gente vai ver nos jornais da televisão, também não estão passando nada. Então, se um jornal, né, grande, jornal de grande porte, não está noticiando aquilo, não está falando sobre aquilo, provavelmente é fake news, né? Porque o jornal, ele gosta de dar notícia. Então, como é que pode ter uma notícia tão importante no WhatsApp e o jornal não falar aquilo, né? Se para ele é tão importante a notícia, então, ó, tem que ficar ligado, tá bom? A prova é encerrar a aula lendo para vocês, né? Esse, esse vídeo, né? O conteúdo desse vídeo, a prova vai desativar o som, porque ele é um vídeo que tem os textos, né, explicadinhos, então a prova vai falar, vai soltar ele para vocês verem as imagens e a prova vai lendo, tá ok? Então, aqui, olha só. A gente vai conversando. Então, aqui é o editorial, né? O nome do jornal é fake news, o uso indevido da informação, né? Fake news vão além das notícias falsas, que são também interpretações equivocadas, informações, ó, trocadas, né? Eles agravam o processo de desinformação e prejudicam a formação do pensamento crítico. As pessoas não conseguem pensar criticamente. Elas agravam o processo de informação. Sempre verifique a fonte, desconfie, pesquise fora das redes sociais e em mais de um lugar. Não fica só em um jornal, não, só no WhatsApp, não. Imagens descontextualizadas também podem ser usadas, então verifique as datas, né, para ver se está batendo direitinho as datas. Evite ler apenas o começo. Alguns sites utilizam de manchetes chamativas para conseguir visualizações, né? Então, só a chamada da notícia não vale também, não. Desconfie de matérias muito tendenciosas, sensacionalistas, procure ler mais de uma versão e saiba diferenciar informação de versão. Compartilhe apenas as informações que você tem certeza que são verdades. Não se deixe influenciar por informações rasas, asas, tá certo? Então, nada de ficar aí só com a chamada, o título da mensagem, né, com a foto qualquer, e outra coisa, tem muita montagem sendo feita em fotos, né? Então, vamos ter cuidado e também parar de, né, a gente cuidar para a gente mesmo não criar fake news, tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.